Bom dia pessoal, área de exame Mariana, terceira marcha, então vamos lá galera, saída do exame sai por aqui, na parte da manhã e entra por ali, não entra por cima, errado, vamos virar a próxima à esquerda, vamos fazer um reconhecimento da área de exame aqui como que tá hoje, já tem uma carretona aqui ó, tira um pouquinho dela, não passa muito perto, tira um pouquinho aí, freando mais Mariana, não esqueça que quando é descida você tem que controlar no freio o tempo inteiro, não é bem dizer né, ali você reduziu e fez o que com o pé do freio? Soltou, vira esquerda, quando você solta o pé do freio na descida com o pé na embreagem o carro volta a ganhar velocidade tá, aqui ó, vem vindo uma moto de frente, parou, você perde a preferência quando vem, ainda mais moto que engana né, que, aí, bora, olha retrovisor, você não vê ninguém, precisa sair tá, aqui ó, moto vindo ó, divertido, aqui já vindo uma moto galera ó, isso que eu falo, moto, você não pode bobear com eles, o carro vem de frente e olha retrovisor, você não vê ninguém, precisa sair tá, então nessa situação aqui galera, a gente tinha visto a moto, é, por que que você não viu? É, porque não olhei no retrovisor, vamos virar esquerda, então galera, é por isso que eu falo, olha retrovisor, olha retrovisor, mais centralizado um pouquinho, mais dividido no meio aí, então aqui tá livre, daí vai virar direto, tranquilo, olha o retrovisor, tá livre, não vê ninguém ultrapassando né, mais longe do carro um pouquinho, vamos virar direto, fecha o cantinho, vamos virar direto, fecha o cantinho, então uma coisa que a Mariana tinha dificuldade no começo das aulas também galera, é isso aqui ó, de fechar o cantinho, agora fecha certinho né, então olha lá embaixo se tá livre, partiu, fecha a sua curva aqui, isso aqui também ela tinha dificuldade de fazer essa conversão aqui ó, fechadinha certinho, então é evolução né, que tem né, tem ajuste para fazer, retém, vamos virar direita, aqui eu tenho que virar bem fechado, é, passa a frente daí você vira, passou a frente daí vira, vire a direita, vou passar um pouquinho mais longe dos carros tá, virei a setinha, vou lá, manda ver, retona ó, então retona pessoal, 1, 2, 3 tá, já tá de segunda, acelerou a terceira, velocidade, cuidado pelo passar de 40, que a velocidade da via é 40, é, então o exame aqui é cobrado até a terceira marcha, não pode aceder a velocidade da via, vamos virar à esquerda, sinalizar sempre com antecedência, manobra pretendida, uma coisa que também era dificuldade da Mariana no começo galera, era frear né, fazer uma freadinha, suave né Mariana, Mariana pesava o pé né, agora já melhorou, parou, olha aqui ó, tal, surgiu, apareceu, tem que focar bem, quando a conversão é para cruzar a via de mão dupla ó, você vai entrar na via preferencial de mão dupla, você vai cruzar ela na verdade para entrar né, então você tem que focar nos dois lados, mas, liberou um, olha para o outro, porque senão, você vai acabar saindo na frente de igual você fez aí, o armador freia, se frear, o que acontece? é, perde ponto, é, ela é reprova, falta eliminatória tá, e que você ia passar muito perto do caminhão, tive até que dar uma ajudinha aí né, isso aí também, direção perigosa, falta eliminatória, acelerar e margem, desarmar seta, vira esquerda, vamos virar esquerda, pessoal, aqui vou deixar a Mariana fazer a conversão desse jeito aqui, que eu já abri meu retrovisor, já olhei tá, vamos estacionar, e a gente vai conversar, a Mariana tinha até perguntado no começo da aula aqui se a gente ia tirar, se a gente ia fazer igual eu faço nos vídeos de depois conversar no final, eu falei para ela que hoje não, mas vai ser conversa no final sim, vamos pegar os erros da Mariana né, que está acontecendo vários erros, é, esse aqui é um, porta não abre então, ou puxa para frente ou, a de trás também tá, tem que estar livre, aí, neutro, freio de mão, desliga o carro, então, pessoal, vamos enumerar aí algumas fotos, ajeitar a Mariana, é, aconteceu aqui várias situaçõezinhas, que é bom que aconteça na aula mesmo, para não acontecer no exame né, então, uma foi do caminhão ali, que eu tive que põe a mão, passou muito perto né, é, outra foi a situação ali galera, gravíssima, se acontecer no exame já, comigo não lembro se já aconteceu, mas já recordo de ter acontecido com alguém, na situação da moto né, ah tá, posicionou o paralelor central para virar, na hora que liberou para a Mariana aí né, a frente estava livre para ela virar, já tinha uma moto vindo ultrapassando, a Mariana não olhou para o retrovisor e não viu, e aí entrando deu freio, ali já era foto iluminatória, tá, de reprovaria, é, aí agora aqui nessa situação, que eu peguei ali né, até abri meu retrovisor, e vi que estava livre, deixei ela fazer, mas naquela situação ali você percebeu o erro ou não? deixa eu ter parado, mão única, você não trocou de lado, ah tá, mão de sentido único né galera, eu tenho que trocar para o lado esquerdo, sinalizar, olhar o retrovisor e trocar para o lado, eu fiquei só observando se a Mariana ia fazer, ela não fez, mas daí eu vi que não via ninguém, deixei ela fazer, mas daí a gente já estacionou, já vamos esclarecer o erro ali de trás né, bem grave também tá, porque ali como é uma mão única, só vai, se eu estou aqui na direita e faço a conversão, imagina se está vindo um carro na sua esquerda para ir reto, pega no meio do seu carro né, aí, falta gravíssima, falta eliminatória tá pessoal, então, quando for conversão de mão, e aqui nessa área de exame na parte de baixo aqui, da vila área da Etralandrina, a única rua que é mão única, aquela, e um pedacinho aqui que a gente fez ali em cima, só isso, o resto é tudo mão dupla tá, e, a galera confunde bastante essa rua com essa aqui ó, tem que olhar para o chão né, tem que olhar para o chão, tem que olhar para o chão, porque aquela ali, ela é a mão dupla né, quando você sobe, você tem que centralizar para virar a esquerda, essa aqui já, tem que trocar de lado, mas daí a galera confunde porque, não olha a sinalização, está preocupado ali em fazer marcha, em reduzir, ligar a seta, acaba deixando alguma coisa aí para trás né, e aí complica tá, mas beleza, um pouquinho da aula da Mariana de hoje aí, pega os erros que ela fez aí, ela também vai aprender com os erros né, e, para não acontecer no exame tá pessoal, no exame é fatal né, não tem conversa né, é, não deu, não deu, vamos para o próximo tá, mas é importante não desistir, e aprender com os erros aí, tamo junto, e até a próxima, valeu Mariana.